Música Ano passado eu vim no camarote puxadinho na pecuária e claro que esse ano eu voltei porque é o melhor camarote da pecuária Olha esse papo aqui gente, que coisa mais linda Viemos ano passado, estamos aqui de novo marcando presença Aqui no melhor camarote que tem, você já sabe qual que é né Ela veio da Bahia pro camarote hoje Vem o puxadinho Eu tô tomando pra cantar, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sento bem, o tempo vou lá E tô pedindo forte, eu botando vai até de manhã Um love gostosinho, um safadinho vai até de manhã Mano